Olá, o Conexão FAB está no ar. Você vai ficar sabendo também como funcionam os estandes de tiro da FAB. Nós fomos até Barbacena, em Minas Gerais, para mostrar o primeiro dia dos novos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Tudo isso no Conexão FAB, que começa agora. Você sabe o que é bacará? E teodolito? Sabe para que serve a Torre do Crupier? Todos esses termos são empregados em estandes de tiro aeronáutico. Assista a matéria e conheça os locais utilizados para que as tripulações façam exercício com uso de armamento. O cenário parece de faroeste, uma imensidão sem ninguém ao redor. Mas de vez em quando, silêncio é cortado e o solo chega até a vibrar. Conhecidos de cima pelos pilotos da Força Aérea Brasileira, a FAB possui quatro estandes de tiro. Saicã, em Santa Maria, Cachimbo, no Pará, Marambaia, no Rio e Macharanguape, em Natal. São locais que reúnem as características necessárias para a realização de exercícios com emprego de armamento, como o lançamento de mísseis, bombas e foguetes. A torre do Crupier é um dos elementos essenciais no estande de tiro. É lá que ficam os militares responsáveis por autorizar o uso do armamento ao comando de cassino livre. São eles também que avaliam a precisão do lançamento, utilizando uma ferramenta chamada teodolito. É o teodolito que ajuda a saber se as coordenadas foram atendidas com sucesso. No caso de metralhadoras .50, o alvo é chamado bacará. Para bombas e foguetes é a roleta. Outro aspecto importante no estande de tiro é a descontaminação. Essa área aqui do estande é onde acontecem os lançamentos de bombas reais. Em alguns casos, como esse daqui, o lançamento não saiu como previsto e o artefato ficou ativo, causando risco de explosão em caso de manuseio incorreto. O procedimento de descontaminação do estande serve para que, após o término de uma operação, a equipe de descontaminação do parque de material bélico faça uma limpeza do estande, retirando todo e qualquer material explosivo que não tenha sido detonado, para evitar um acidente, de forma que uma nova operação não possa potencializar o efeito das bombas lançadas. O alistamento militar é obrigatório e, sem ele, o cidadão pode ficar impedido de ingressar em serviço público ou tirar passaporte, por exemplo. Você que completa 18 anos agora em 2017 e ainda não se alistou, confira a dica do Conexão. Se você é jovem do sexo masculino e completa 18 anos em 2017, tem que fazer o alistamento militar. Procure a junta de serviço militar mais perto da sua casa até o dia 30 de junho. O cadastramento pode ser feito também online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Os jovens que moram nos estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e também para os moradores do interior de São Paulo, devem fazer o alistamento apenas presencial. Os documentos necessários para a efetivação do alistamento são Certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4. Vale lembrar que será anexado no verso do certificado a data de retorno à junta militar para que o jovem tome conhecimento quanto à apresentação na seleção geral ou à dispensa do serviço militar. Cerca de 180 novos alunos iniciaram as atividades de 2017 na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, localizada em Barbacena, Minas Gerais. É uma caminhada simbólica. A partir da passagem por esse portão, os cerca de 180 jovens com idade entre 14 e 18 anos iniciam o período de estudos na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, Minas Gerais. Os novos estudantes que vão passar 3 anos na EPICAR, cursando o Ensino Médio e o curso preparatório de Cadetes do Ar, são de diversas regiões do país. Estagiário Otávio de Cássio de Calores, Manaus, Amazonas. Estagiário Lá Rodrigues de Lima, Rio de Janeiro, capital. Próximos 3 anos vão ser de muita relação e, se Deus quiser, um dia eu posso entrar na AFA e seguir meu sonho de ser piloto. Acredito que essa juventude aí da nossa sociedade, ingressando aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, para começar uma vida dentro da carreira militar, dentro da carreira da Força Aérea, é sempre algo que realmente mostra para a gente que a sociedade tem, de fato, realmente muita expectativa positiva em relação à Força Aérea Brasileira, em relação às nossas Forças Armadas. Os estudantes já vivem uma rotina intensa, com o estágio de adaptação à vida militar. A escola é muito puxada, né? Eu estou com uma expectativa muito boa, estou bem ansiosa. Falta muito, muita luta, muito estudo, muito foco, mas vai valer a pena no final de tudo. Bom, Conexão chega ao fim. Queria agradecer a todos que têm assistido e comentado o nosso programa. Continuem mandando suas críticas, sugestões e comentários para o e-mail fabtv.fab.mil.br. A gente se vê no próximo Conexão Fábio. Até mais. Tchau. A gente se vê no próximo Conexão.